GABRIELZIN CEDES 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 GABRIELZIN GABRIELZIN CEDES 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Juntou meu bonde com o dela e foi uma delícia, ó Vem Eu, tu, ele, nós, as belas Eu, tu, ele, nós, as Eu, tu, ele Galera Eu, tu, ele, nós, as belas Eu, tu, ele, nós, as Eu, tu, ele, nós A galera do Cabula Galera Eu, tu, ele, nós Eu, tu, ele, nós Eu, tu, ele Gabrielzinho CDs Galera Eu, tu, ele A boquinha tá de férias, é mãe Se a sua boca tá de férias O bumbum vai trabalhar Bota, bota Bota, bota Bota, bota O bumbum isso Uma atrás da outra Bota, bota, bota Bota, bota O bumbum vai trabalhar Bota, bota Bota, bota Bota, bota O bumbum vai trabalhar Botou sua vida Quem gosta de putaria Dá um gritão aí Que delícia Bota, bota, bota Bota, bota E aí Bota 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 Vou mandar um papo reto aqui nessa parada Eu só quero escutar, eu só quero escutar O gritinho da mulherada Que delícia Vem mãe, atola sua linda Um, dois Segunda na boa viagem Eu pedi a verdade Sua mulher maravilhosa Atalando com vontade Segunda na riveira Beijo amor Sua mulher deliciosa Atalando com vontade A ideia é uma só Se liga aí novinha Bota a mão na cabeça Vai no chão meninas Adora, 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 adora Adora, adora, adora Adora, adora, pra índio, bichão, adora Igor Gravações.net Adora, 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 adora Olha assim, olha assim A menina ali do lado, capirraça no bairro Olhando pra minha mesa, menina no albonde fazendo biquinho A menina do camarade, capirraça no biel Olhando pra minha mesa, se liga aí, se liga aí A ideia é pra só, se liga aí novinha Bota aí no mão no chão, vai, você vai Você vai, você vai Vai no chão, vai Adora, adora Adora, 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 adora A toda, adora, adora Adora, 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 adora Atodora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto